Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Universidade Tiradentes promove a 16ª edição da Jornada Farmacêutica. Tecnologias e inovações na área foram os temas discutidos no evento. Com o objetivo de discutir as novas tecnologias e inovações para a indústria de medicamentos e cosméticos, a Universidade Tiradentes realizou a 16ª Jornada Farmacêutica. Assuntos como as perspectivas da indústria de remédios e de medicamentos inovadores que oferecem melhorias aos pacientes foram alguns dos temas trazidos para a palestra deste ano. Hoje tem avançado bastante a pesquisa em descobertas de novos fármacos, de novos compostos farmacêuticos. Então a gente queria trazer essa realidade para os alunos, para que eles pudessem ampliar seus horizontes, ampliar sua mentalidade e absorver novos conhecimentos. O mestre em Ciências Farmacêuticas, Jorge Oliveira, foi um dos palestrantes convidados para a abertura da jornada. Segundo Jorge, a indústria farmacêutica no Brasil apresentou um crescimento constante, beneficiando principalmente aqueles que pretendem investir na área. Nos últimos anos teve uma grande fusão de médias e grandes empresas adquirindo as menores. E o que é mais interessante é que o mercado brasileiro sempre obteve uma grande margem de crescimento. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Brasil movimentou cerca de 63 bilhões de reais na indústria farmacêutica. Isso no ano de 2016. Medicamentos com princípio ativo sintético e não sintético lideraram com 39,4% destas vendas. Além de acompanhar esses e outros dados divulgados pelos palestrantes, alguns dos estudantes que marcaram presença na jornada farmacêutica destacaram a importância das novas tecnologias serem aplicadas nos medicamentos e também na parte técnica do farmacêutico. A farmácia hoje tem mais de 140 especialidades que nós podemos, os farmacêuticos podem atuar. E dentre elas a tecnologia está em ascensão. Nesse ano a tecnologia vem em ascensão de várias formas, tanto na parte de medicamentos como na parte de procedimentos estéticos. Para fechar a programação da 16ª jornada, os estudantes participaram de um minicurso sobre o desenvolvimento de cosméticos, sem derivados animais ou sintéticos, conhecido como a maquiagem vegana. Alunos do curso de moda da UNIT participaram de mais uma edição do Circuito da Moda Aracaju. A quarta edição do Circuito de Moda Aracaju trouxe pela primeira vez para o Museu da Gente Sergipana um desfile de peças que prometem ser tendência no Verão Sergipana em 2019. O evento reuniu os estilistas amantes da moda e contou com a parceria do curso de design de moda da Universidade Tiradentes. Mostrando essa criatividade dos próprios talentos daqui da nossa terra e podendo estar também movimentando essa economia, né? Porque a gente tem que sempre inovar e sempre buscar novidades para isso, né? O desfile contou com lojas de nível nacional e locais. Uma delas é responsabilidade de um dos alunos formados em moda pela UNIT, que ainda na faculdade já entrou no comércio da moda e continua seguindo sua carreira. A UNIT me deu uma oportunidade única, que com isso eu fazia colégio. Eu tive a oportunidade de, quando terminar o colégio, fazer o vestibular do curso de moda na UNIT. Eu fui um dos pioneiros, um dos primeiros a fazer o vestibular da UNIT. E com isso, ingressei, me formei, graças a Deus montei minha loja e está aí com muita coisa legal e estou aí no mercado. Essa parceria entre o Circuito da Moda Aracaju e a Universidade Tiradentes trouxe a oportunidade para os alunos do curso de moda apresentarem ao público peças produzidas por eles, desde os desenhos até a confecção delas. É muito bom, porque desde o primeiro período a gente tem a oportunidade de participar desses grandes eventos, que agrega muito valor para a gente, a gente consegue conhecer pessoas da área, pega conhecimento no geral. Moda, além de você estar bonita, a moda tem que ser consumo consciente, né? E a moda é muito cíclica. Por exemplo, hoje em dia você vê nas araras coisas que usavam nos anos 80, anos 90, voltando nos anos 2000. Eu gosto de bater muito nessa tecla. Então vamos evitar o consumo desenfreado e aproveitar tudo o que você tem no guarda-roupa. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.